O meu danado, o meu posto, o meu posto, o meu posto, o meu posto, achei! Chegamos, 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 chegamos galera, Iron Flug em barriaria! Olha o rockzinho rolando aí! Chegamos no Aeroclube, galera! Tem barbeiro aqui? Tem! Uh, tá cheio! Olá, tudo bem? Tudo bem! Galera, chegamos na barbeiroia Iron Clube! Olha lá! Olha aí a propaganda! Já já vou entrar lá pra entrar e fechar a galera! Chegando, chegando galera! Chegamos, vamos lá! Tô pensando no que, meu velho? Aqui, ó! A histórica minha é minha! Galera, tô aqui na barbeiroia, o Iron Clube! Ei, Jackson! Sem, sem conveniente! Vamos dar um grau no meu cabelo? É, bora! Bora! Sim, bora galera! O momento foi feito, foi lançado! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 me daria pra agora entrar de cabeça nesse ramo que é o que eu tô mais querendo sair da música como você saiu, mas a música nunca saiu da gente, a música não saiu da gente, a gente só tá lutando de trabalho por causa das condições mesmo que tá acontecendo aqui no Brasil, acho que no mundo, e agora com a pandemia, qual o conceito que você me dá pra essa área agora que eu tô enfrentando e quero entrar? Cara, pra você e pra todos que querem entrar na barbearia, eu tô iniciando na barbearia, continue, estude, estude, foque no seu estudo, pratique muito, pratique muito, vocês podem assistir vídeos do YouTube, cursos online ajuda, aqui a gente tem um curso prático pra barbeiro, que já é barbeiro, caso você é um barbeiro iniciante, mas quer se aperfeiçoar, a gente aqui tem esse curso pra barbeiro pegar uma prática melhor, fazer um fade, um fade mais trabalhado, é, saber finalizar um cabelo, então tem isso também, é, ele tá na rua, é, galera, eu vou deixar tudo aqui na descrição, galera, é, o Facebook, o Instagram, tudo que tiver, é, pra você se entrar em contato com o Jackson, certo? O nome do teu Instagram tá lá, a gente, é, MR, né? É, MR Jackson Barber. Eu vou deixar na descrição e deixar no vídeo também, se vocês quiserem fazer algum curso preparatório, pra, é o que eu tô fazendo aqui, tenho muita dica com eles, eu vou fazer um curso também, se quiser conhecer a barbearia também, venha pra cá conhecer, não só tem Jackson, que é um excelente barbeiro, mas tem outros aqui, Michael, tem, o Everton, o Everton, eu vou botar na descrição, vocês seguem lá, seguem lá, barbearia, faz essa, dessa força, e pronto, galera, é isso, vou deixar tudo na descrição, todas as informações que vocês precisarem, contato, deixar o Instagram de Jackson, qualquer dúvida, galera, segue ele, fala com ele, precisando de alguma orientação nessa área de fotografia, barbearia, ou música, bora entrar em contato com ele, beleza? É isso, galera, fechou? E não esqueça de curtir, compartilhar, e você que consegue, ativa aí o sininho aí, se ligue, minha joia. Show, gente. Não pode mais... É, álcool em gel aqui, é o top, é o top em gel aqui, pra você andar. Valeu, obrigado, pessoal. É, álcool em gel aqui, é o top, 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 é o top. É, álcool em gel aqui, é o top, é o top, é o top. Se inscreva no canal. 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 É isso aí, galera. Finalizando aqui. Gosto que vocês curtam lá o meu vídeo. Falando hoje tudo sobre barbearia. Uma entrevista com esse garotinho aqui. Tamo junto. Tamo junto. Fechada lá. Olha a setinha vermelha. Vamos embora. Deu pau. Deu pau.